A Apple divulgou ontem os resultados das auditorias de condições de trabalho que faz com seus fornecedores. Segundo a empresa, as investigações revelaram 44 violações sérias de direitos trabalhistas entre seus fornecedores em 2017, incluindo casos de falsificação de horas trabalhadas e cobrança de taxas para que os funcionários possam trabalhar. O número de...